Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor, professor Rodrigo De Maio. Vamos falar agora sobre a disciplina Operações Imobiliárias. Nesta lição, o aluno terá uma visão completa da profissão do corretor de imóveis, TTI, suas atribuições e os principais conceitos da prestação de serviço nessa promissora área, bem como a íntegra da lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis. Já falamos na aula de TTI sobre a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis. É uma lei já bastante antiga, a lei de 78.6.530, regulamentada pelo Decreto 81.871,78. Então, para o título para se tornar um profissional corretor de imóveis, vocês primeiro terão que ter o quê? O título de técnico em transações imobiliárias. Não basta apenas ter o título em mãos, eu vou precisar o quê? Formalizar essa minha intenção de se tornar um corretor de imóveis. E como é feito isso? Eu preciso levar este título de técnico em transações imobiliárias no Cresce, seja no Cresce de São Paulo, se eu tiver interesse em trabalhar aqui no estado de São Paulo, no Cresce do Rio de Janeiro, se lá for o seu domicílio. Nada impede de que vocês possam, em cada Cresce, ter ali a sua inscrição secundária também. Então, para que vocês tornem-se profissionais corretores de imóveis, vocês vão precisar levar o título de técnico em transações imobiliárias e fazer o pedido de inscrição junto ao Cresce de origem. Essa inscrição será definida e somente se aperfeiçoalizará com a entrega da carteira de profissional de corretor de imóveis em uma solenidade, que vocês prestarão juramento para exercer a profissão. Somente ali vocês estarão aptos a exercer a profissão do corretor de imóveis. E as opções, o leque dessa profissão é muito grande. Vocês podem trabalhar lá as atividades privativas do corretor de imóveis, prevista lá no artigo 3º da Lei nº 6.530, de 1978. Ela diz que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação e ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Essa opinar quanto à comercialização imobiliária seria o quê? É a avaliação que é feita. Mas é uma avaliação que difere um pouco daquela avaliação feita por um engenheiro, por quê? O engenheiro vai avaliar o quê? A estrutura do imóvel, para verificar se aquela coluna vai aguentar, para verificar se tem a construção, se tem algum defeito, se não tem, se está tudo ok. Ao passo que a avaliação feita pelo profissional corretor de imóveis é o quê? É com relação ao valor, quanto vale aquele imóvel. E como se chegar nesse valor? O que leva ao profissional chegar num valor exato para aquela atividade, para ele apresentar um laudo para o proprietário, para o cliente que vai pedir? Porque o profissional pode chegar, o proprietário, o cliente de vocês podem chegar e falar, olha, eu quero vender um imóvel, mas eu não sei quanto vale. Eles vão então contratar o profissional corretor de imóveis para que faça uma avaliação, um laudo de avaliação. E essa avaliação vai ser levada em consideração o quê? A estrutura do imóvel, a idade que o imóvel tem, o aproveitamento do terreno, as condições que encontra-se o imóvel, o que que tem ali no lado, ao entorno do imóvel, o que que encontra-se ali. Existe hospital próximo, existe metrô próximo, mercado, padaria, tudo isso vai agregando o quê? Valores no imóvel. Imóvel está no primeiro andar, está no segundo andar, está no último andar, quer dizer, cada situação dessa vai agregando também o imóvel. Então, podem lá o profissional exercer a intermediação na compra, o que seria a intermediação na compra? Vocês já ouviram falar, o corretor vende. O corretor vende. O corretor faz o quê? O corretor intermedia a venda. Quem vende é o proprietário, vocês concordam comigo? Porque o corretor faz o quê? A aproximação entre aquele que quer comprar e aquele que quer vender. Ou aquele que quer alugar e aquele que quer o imóvel para locação. Não é verdade? Então, o corretor é o quê? Ele é o elo entre o proprietário e o cliente. Ele vai aproximar essas partes. Mas não é tão simplesmente aproximou, eu apresentei um e o outro e acabou a profissão do corretor de imóveis. Não. É muito mais, vai muito mais além essa atividade, essa profissão do corretor de imóveis. Porque vejam bem, se é uma profissão que é regulamentada por lei, essa profissão ela te traz alguns requisitos para que você possa se tornar um corretor. E se não, qualquer pessoa poderia fazer intermediação imobiliária. E nós verificamos aqui que para ser um corretor de imóveis eu preciso primeiro ter o título de técnico de transações imobiliárias, fazer a inscrição no Cresce, obter a minha carteira profissional e a partir daí sim eu sou um profissional apto a exercer as atividades de corretagem. Então, as atribuições do corretor de imóveis nós verificamos então que é artigo 3º da lei, 6.530, intermediar, compete ao corretor de imóveis, intermediar a compra e venda, como eu disse para vocês. E como seria essa compra e venda? O que é o primeiro documento que o corretor precisa ter em mãos para começar a intermediar o imóvel, para começar a negociar, trabalhar aquele imóvel, né? Ou seja, colocar nos meios de divulgação, levar a proposta para quem de direito, né? Aqueles interessados, levar as propostas para os proprietários. Mas o que precisa saber vocês? A primeira coisa que vocês precisam saber é se quem está vendendo aquele imóvel realmente é o proprietário. Por quê? Porque a gente vê muitas falcatruas por aí. E a responsabilidade do profissional, a responsabilidade do corretor de imóveis é muito grande com relação a essa situação. O Código Civil, hoje em vigor, traz a previsão lá desde o artigo 722 ao 729 das responsabilidades, o que pode fazer o corretor de imóveis. E lá no artigo 723, é claro a responsabilidade civil do corretor. Então ele fala lá, o profissional tem que inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecer e se causar um prejuízo ao cliente, ele é obrigado a reparar. Então olha a responsabilidade. Antigamente era só, bastava apresentar, né? Apresentou o comprador e o vendedor, acabava lá levando uma gorjeta, não é? Por aquela aproximação que foi feita. Só que a intermediação não é passível de uma gorjeta. A intermediação de negócios imobiliários é uma profissão regulamentada por lei e com isso, responsabilidades. Responsabilidade civil, responsabilidade criminal e responsabilidade administrativa. Imaginem vocês recebendo já como profissionais, recebendo lá em seus escritórios imobiliários, uma pessoa que está pretendendo comprar um imóvel. E comprar um imóvel, eu costumo sempre dizer que o corretor de imóveis, ele não vende, ele não faz intermediação de casas, terrenos, ele simplesmente vende o que? Sonho. Porque a casa própria, o terreno que a pessoa vai comprar é pra toda a vida. Então você imagina aquela pessoa que demorou a vida inteira, que tem lá o dinheirinho do fundo de garantia, que demorou anos trabalhando, pra comprar a sua casa própria. E lá no final, se ele não tiver um profissional gabaritado, um profissional honesto, ele pode ter um prejuízo e amargar esse prejuízo pro resto de sua vida. O que que ocorre? Se chega lá um cliente e quer comprar um imóvel, ele já chega e ele tá tão interessado naquele imóvel que ele dá um sinal, um sinal de princípio de pagamento, às vezes de 5, 10, 15, 20 mil reais. E o corretor, na ânsia de fazer aquele negócio, já pega o dinheiro e depois é que vai verificar a documentação do imóvel. E a hora que ele vai puxar a documentação do imóvel, ele vê o tamanho do problema que ele entrou. E ocorre o que? Às vezes quando o corretor pega esse sinal, ao invés dele pegar, segurar esse sinal, verificar as circunstâncias do negócio, ou seja, verificar o imóvel, a certidão do imóvel, verificar as certidões do proprietário do imóvel e ele tem que segurar aquele sinal. Mas o que que ocorre muitas vezes? Eles pegam esse sinal e já começam a gastar, achando que ali já é os honorários da intermediação, que sequer foi concretizada. Lembrando que o corretor só tem direito a receber os seus honorários uma vez concretizado o negócio. A profissão do corretor de imóveis é uma obrigação, é uma profissão que depende de resultado. Então, vocês verificam aqui na nossa apostila que é uma obrigação de fim, não é uma obrigação de meio. O que é uma obrigação de meio? O advogado tem uma profissão de meio. Qual seja? Ele vai utilizar de todos os mecanismos, de todos os prazos, todos os recursos disponíveis na legislação para alcançar o resultado pretendido pelo seu cliente. Para tentar alcançar, porque o resultado não depende dele, o resultado depende do juiz. O que não pode o profissional de resultado de meio é o quê? É perder prazos, não é verdade? Na justiça, perdeu o prazo, acabou o direito. Nós já verificamos isso, né? Prescrição, decadência. Então, tudo isso leva o profissional de meio a ter esses prejuízos. Agora, o corretor, a obrigação do corretor é a obrigação de fim. Ou seja, ele só vai receber os seus honorários, os 6% previstos lá na tabela de corretagem, se ele concretizar o negócio. E proposta? A proposta, se eu faço uma proposta, e muito embora eu conste naquela minha proposta, se o proponente desistir dessa proposta, pagará o importe de 6% de honorários de corretagem. Pode colocar, não tem problema. Mas tem eficácia essa proposta? Se, de repente, o proponente desistir daquela negociação. Eu não achei mais interessante, fiz a proposta, mas não quero mais. É um direito que cabe ao proponente. Por que é um direito? É uma proposta, é um mero início de uma negociação. E eu posso desistir a qualquer momento sem ônus para ninguém. Nem para o proprietário, nem para o corretor, para ninguém. Eu não tenho ônus nenhum. Eu, como proponente a uma aquisição, seja para uma alocação, seja para uma compra e venda, eu posso desistir a qualquer momento. Agora, diferente se eu me assumir num compromisso de compra e venda. Se eu fui lá, se nem um compromisso de compra e venda, e coloquei lá direitos e obrigações, e inclusive que se eu me arrepender do negócio, eu vou perder o valor dado a título de sinal, e também arcar com os honorários de corretagem, aí sim nós estamos falando de que o negócio foi concretizado. Mas o negócio é concretizado tão e simplesmente com a assinatura do compromisso de compra e venda? Não. Ele precisa o quê? Ser feito uma escritura pública e depois essa escritura pública ser levada a registro. Então, na certeza, somente lá na hora do registro, feito o registro, fez a transferência da propriedade, ali sim nasceu o direito do corretor de imóveis em receber os seus honorários. Lembrando que o contrato de corretagem é um contrato acessório. Uma das características do contrato de corretagem é um contrato acessório, é um contrato aleatório. Por que ele é acessório? Porque ele depende da concretização do contrato principal, qual seja o compromisso de compra e venda, ou o contrato de locação, ou a doação, ou a permuta. Ou seja, realizado o negócio principal, nasce o direito do corretor de ter o seu direito aos honorários. Então, é um contrato acessório. Por que eu falo também uma das características que ele é aleatório? Aleatório vem de quê? De risco. É um contrato de risco. Porque a partir do momento que você pegou um imóvel lá para fazer a intermediação dele, para trabalhar aquele imóvel, colocar ele no mercado, fazer a sua propaganda, a sua divulgação nos meios aí, nas mídias disponíveis para disponibilizar esse imóvel, a partir daquele momento, ele já tem que ter em mente quem é o proprietário, se a documentação está em ordem, as condições de pagamento, ou seja, tudo isso vai estar ali no início da proposta, que vai se realizar num contrato de compra e venda, que vai terminar lá na escritura pública e o registro do imóvel, que vai nascer o direito para vocês de receber os honorários de 6%, conforme previsto na tabela de corretagem lá disponibilizada pelo Cresce, que vai aí numa compra e venda de 6% a 8%. Então vamos verificar lá na nossa apostila, a apostila de operações imobiliárias, a apostila 121, vocês vão verificar as atribuições do corretor de imóveis, que nós falamos aqui previstos lá no artigo 3º da lei, o que compete ao corretor de imóveis, a mediação, as vantagens de ter um mediador para fazer essa transação, não é verdade? Eu comentei para vocês, se uma pessoa, eu estava dando o exemplo, uma pessoa vai lá, dá um sinal para vocês, e de repente vocês verificam que aquela pessoa profissional pegou aquele sinal, não deu início à negociação, foi verificar o imóvel, estava com um monte de problema, o proprietário não tinha condições para vender, estava com dívidas trabalhistas, enfim, aquele imóvel não tinha condições de ser vendido. Só que o corretor, depois que pegou o sinal na mão, ele não quer mais devolver. Eu digo isso com propriedade, porque além de professor, eu também trabalho lá no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, justamente cuidando desses processos disciplinares contra os profissionais. E por que eu falo que a responsabilidade é administrativa, civil e penal? Porque só essa conduta desse profissional, em ter pego esse sinal do cliente, não ter repassado para o proprietário do imóvel, ter gasto esse dinheiro, o que ele cometeu ali? Uma apropriação em débita. A apropriação em débita está prevista lá no artigo 168 do Código Penal. Então nós estamos falando o quê? De crime. Ele cometeu esse crime, ele se apropriou de valores. Se ele se apropriou de valores, eu preciso ir na justiça cobrar de volta esse valor. Então esse valor vai ser cobrado o quê? Na justiça civil. Então ele vai ter que entrar com uma ação indenizatória, cobrando do corretor aquele dinheiro que ele reteve indevinamente. Então nós já falamos da atitude dele criminal, da civil e administrativa. A administrativa é onde? É a denúncia que esse cliente vai fazer lá no Cresce, informando para o Cresce a conduta que aquele corretor teve com relação à sua negociação. Provavelmente essa denúncia vai ser julgada procedente, porque não foi uma atitude ética desse profissional, em reter ali um sinal de compra e venda, não repassar para o proprietário, não verificar a documentação pertinente àquele imóvel, também dos vendedores e acabou trazendo ali um prejuízo grande para o seu cliente. Esse é um dos exemplos, até um exemplo básico que eu dei de muitos outros que ocorrem no dia a dia da profissão. Então responsabilidade civil, administrativa e penal. Em uma única conduta pode ocorrer essas três infrações. Então as atividades lá, avaliação do imóvel, o profissional tem a capacidade de fazer, os fatores que influenciam essa avaliação. Vocês vão verificar também na nossa apostila 1, 2, 1, os atos do registro de imóveis, a responsabilidade do oficial do registro de imóveis, a capacidade, quem tem capacidade para vender, quem tem capacidade para comprar, ou seja, os maiores de 16 anos, os menores de 18 anos, quando eles têm que ser representados, quando eles têm que ser a representação e quando eles têm, se eles têm emancipação já para fazer aquele ato, ou se eles dependem ali de uma representação para fazer a capacidade, para ter efeito, eficácia aquela venda realizada, quem é proibido de vender, as procurações, as vendas realizadas através de procurações, as procurações para a venda de imóvel, procuração somente pode ser pública, eu não posso fazer uma transação imobiliária com um instrumento particular de compra e venda, ou seja, com um instrumento particular de procuração, somente a procuração pública. Vamos verificar também o Código de Defesa do Consumidor, é muito interessante, é muito importante para que vocês tomem conhecimento também do que está ali previsto no Código de Defesa do Consumidor, é um direito que todos nós temos como pessoas e vocês vão verificar os direitos que vão ter os seus clientes também com relação às transações imobiliárias. Lembrando que, quando eu compro um imóvel direto da planta de uma construtora, de uma incorporadora, nós estamos falando da relação de consumo. Agora, quando eu já tenho um imóvel que eu já tenho, já foi adquirido, já foi construído, está no meu nome, eu vou vender para um terceiro este imóvel, nós estamos falando de uma relação civil e não mais de uma relação de consumo. Então, eu tenho ali, com relação ao Código do Consumidor, os prazos para fazer a reclamação, os prazos que eu posso ter para a indenização, temos também os atos ali do cartório de registro de imóveis, a lei do inquilinato, nós temos aqui um comentário, a lei do inquilinato sofreu aí algumas alterações com a parte processual, muitos falam, a nova lei do inquilinato, não é que teve nova lei do inquilinato, a lei do inquilinato continua a mesma, 8.245 de 91. O que ela trouxe de inovação, de facilidade, foi o quê? Foram os mecanismos jurídicos para se fazer valer o quê? Uma ação de despejo, uma ação de... uma renovatória de aluguel, uma ação revisional de aluguel, então ele trouxe mecanismos mais céleres com relação a isso. Agora, a parte material, no que fala do direito de preferência, no que fala das garantias de locação, nada disso sofreu alguma alteração. Então, temos ali, com relação a parte tributária, também prevista lá na nossa apostila, tudo o que é taxa, imposto, certidões, IPTU, ITBI, os ônus, certidões negativas, toda a certidão que eu preciso buscar para fazer uma negociação. Vamos ter lá, falando também, na nossa apostila 1, 2, 1, tudo o que trata do condomínio, o condomínio edilício, ou seja, a convenção do condomínio, a assembleia, o quórum, ou seja, o nome técnico dado a participação das pessoas que vão realizar aquela assembleia, as penalidades, o síndico, a responsabilidade do síndico, incorporações imobiliárias, vamos ver ali na lei 4.591 de 64, as incorporações imobiliárias, tem também os tipos de incorporação, crédito imobiliário, vocês vão ver também ali na nossa apostila, sistema financeiro de habitação, o seguro especial, utilização do FGTS, a carteira hipotecária, o sistema financeiro imobiliário, e tem ali também alguns exercícios propostos para que vocês possam ali desenvolver melhor o raciocínio após o estudo da nossa apostila 1, 2, 1. Então, lembrando, pessoal, um mercado é muito amplo para o profissional corretor de imóveis, falo isso para o profissional corretor de imóveis, desde que preenchido os requisitos para se tornarem profissionais. Porque vocês podem ouvir, eu, como trabalho, como já comentei, trabalho no local próprio, que é o Cresce, a gente vê muitas autuações de exercício ilegal da profissão. Vocês passam nesses plantões de vendas, dessas incorporações imobiliárias recentes, vocês verificam lá 300 pessoas num único empreendimento para vender. Se você for verificar lá, será que 50% daquelas pessoas são profissionais aptas a fazer a intermediação? Às vezes nem isso. Então, as pessoas vão experimentar a profissão do corretor de imóveis. A mulher que separou do marido, a pessoa que perdeu o emprego, e não é assim. A profissão do corretor de imóveis é uma profissão regulamentada por lei, reconhecida na sociedade, e uma vez feita a negociação e não conseguindo ali receber os seus honorários, é muito simples. É contratar um advogado e ingressar com a ação para receber na justiça os honorários de corretagem. Uma vez que ele vai comprovar que houve o início de uma negociação através dele, seja através de um e-mail, seja através de uma proposta que ele levou ao conhecimento do proprietário, e depois aquele proprietário fechou direto com o seu cliente. Você tendo meios de comprovar essa aproximação entre as partes, mesmo que o negócio não for concluído com a participação de vocês, nasce ali também o direito de receber os honorários de corretagem, previstos no artigo 725 do Código Civil. Ok? Então, falamos ali das atividades do corretor de imóveis, lembrando que compete ao profissional corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação, e ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Vimos aqui, então, a matéria de operações imobiliárias previstas lá, toda na apostila 121 do nosso Instituto Monitor. Agradeço a atenção, obrigado por mais uma videoaula aqui do Instituto Monitor na aula Operações Imobiliárias. Obrigado.